E para facilitar a vida dos pacientes que usam remédio à base de canabidiol, substância extraída da cannabis, uma resolução vai regulamentar a utilização do produto. Cada paciente deverá ser cadastrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse cadastro deverá ser renovado todos os anos com a apresentação de uma nova prescrição e do laudo médico. A resolução aprovada também permite que associações de pacientes façam a intermediação das importações. A medida vai possibilitar a redução dos custos do produto.